Fala aí galera, beleza? No vídeo de hoje vou trazer pra vocês um modificador de luz. É um Octabox da Triopo. Tá aqui na mão já. E vou explicar pra vocês pra que que servem esses modificadores de luz. Esse aqui é um Triopo de 90. Breno e Sobrinho aqui vão pra mais um vídeo aqui do canal. Dessa vez esse Octabox da Triopo. E sem muita enrolação, vambora lá pro Unbox pra primeiras impressões. Tem 90 de diâmetro, vou abrir logo ele aqui e fazer o Unbox rapidão. Pra gente ver o que que vem dentro aqui. Lembrando que eu vou deixar o link aí na descrição. Se vocês quiserem também adquirir um igual a esse. Gostei muito do preço. Vamos ver aqui a qualidade dele. É muito bem falada essa marca, né Triopo? Ó, de cara já gostei. Bem bacana a bagzinha que ele vem. Não sei se você consegue ver aí, ó. Tem tipo uma coméiazinha, ó. Aí, ó. Vamos abrir. Pra ver o que que vem dentro. Eu comprei ele já com adaptador. Adaptador pra flash. Já vem com encaixe pra boas. Vou explicar pra vocês o que que é isso. Tá aí, ó. E vem com velcrozinho. Bacana. Vamos ver o que que vem mais aqui. Tem um encaixe boa. Esse encaixe aqui é pra... Pra as lâmpadas, né? Pra as lâmpadas profissionais, pras luzes profissionais. Vou ver o que que vem mais aqui. Um difusor. Esse octabox, ele vem com dois difusores, né? Pra deixar aquela luz bem difusa, bem bonita. Esse aqui é o maior, ó. Só pra vocês entenderem, já vou botar aqui na frente, o do meu que tá ali... Aqui, ó. Ó como é que já fica mais difuso, ó. Aí. Ó lá. Já dá uma... Já dá uma diferença imensa, né? Aí, ó. Deixa eu ver o que que vem mais aqui. Ah, o adaptador. Esse adaptador é um adaptador pra flash. Tá? E dá pra colocar o V1, o AD200 Pro. Você consegue tirar essa partezinha aqui de baixo, ó. Ó lá. Ele encaixa perfeitamente o... O meu flash que eu tenho, o V1. Depois eu vou mostrar pra vocês. Vamos ver o que que vem mais aqui. Vem um grid, ó. O grid, né? É uma coisa muito útil, né? Que ele serve pra ele focar mais a luz só num lugar. Ele não deixa a luz espalhar. Fazendo aquele fundo bonito. Vou deixar aqui no cantinho. Daqui a pouco eu falo mais pra vocês aqui. Pra que que serve esse grid? Deixa eu ver o que que vem mais aqui. Mais um difusor. Esse é um difusor menor, que deve ficar interno. Bem bacana também, ó. Aí. E é isso, ó. Sacoalinha vazia. E vamos lá pra o nosso octa box. Um velcrozinho aqui pra você abrir. Pra ele ficar fechadinho. Que é bom pra você transportar, ó. Fica assim fechadinho. Bota dentro da sua bag. Bem bacana, ó. Já gostei da qualidade, ó. E ele é bem simples de montar, ó. Esse aqui já é... Já é a versão 2, né? Dessa versão da Trio. Ele vem com a parte... Com a parte metálica. Antes era o plástico, né? E é bem simples de montar. Você puxa aqui pra cima, ó. E ele vai dando um estalinho, ó. Deu um estalinho, ó. Já foi, ó. Aí, ó. E você vai puxando assim, ó. Vai montando, ó. Os últimos vai ficando um pouquinho mais duros, mas nada... Nada que... Que seja uma coisa absurda. E já tá montado, ó. Bem rápido, ó. Falei pra vocês, ó. Um de 90, bem grandão, ó. E a luz fica aqui dentro, bem direcionada pra onde você quer que ela vá, ó. Pra ter uma ideia que você quer comprar um de 90, ó. Olha o tamanho disso aqui. E vem uns velcros aqui, né? Por dentro pra você encaixar o difusor. Vou montar aqui rapidão esse difusor. Vou começar pelo interno. É bem simples de montar, ó. Ele vem um... Vem um velcro. Só você encaixar velcro com velcro. Não tem erro. Você monta ele rapidão. Tá aí, já coloquei, ó. Meu difusor interno. Ele fica aqui. E você encaixa aqui atrás, né? A sua luz. Ele tá sem nenhum monte aqui atrás pra você encaixar. Aí eu vou encaixar o monte da... O Bauer, né? Que é um monte universal, né? Que serve pra vários tipos de lâmpada. Vários tipos de flash. E é excelente. Você tem que ter um desse aqui, cara. Porque se você quiser usar luz contínua ou flash. É só você colocar ele e um adaptador. Esse adaptador que eu comprei junto é excelente também. Já vi que a qualidade é boa. E é super fácil de colocar, ó. Tem dois parafusos aqui, ó. Você só encaixa aqui em cima. Solta essa pecinha aqui de rosca, ó. Aí, ó. Bem prático mesmo. Solta. Soltou. Encaixou. Passa por baixo aqui, por dentro do... Essa parte aqui, ó. E já tá no lugar, ó. Já tá no lugar até bem firme, ó. Daqui você já pode encaixar... Baixar as luzes contínuas profissionais, né? Gostei bastante da qualidade desse... Desse octa box. É bonito. Bem... Bem resistente. Bem... Bem grosso aqui o pano, o tecido dele. Vamos botar outro difusor. Também a mesma coisa, vem com velcro, ó. Só você seguir aqui o velcro. Não tem mistério nenhum, ó. Tá aí, ó. Bem rápido de encaixar. Já tá no lugar, ó. O segundo difusor. Depois você pode colocar com mais calma pra dar uma esticadinha melhor, ó. Ele é bem grande, ó. Gostei bastante do tamanho dele. Vou... Vou colocar o grid aqui pra vocês verem como é que fica com o grid. O grid também é bem fácil de botar, ó. É só você seguir a direção do velcro aqui. Não tem mistério nenhum, ó. Lembrando que você também pode colocar ele sem o grid. Pode usar ele sem o grid. Depende do seu tipo de utilidade, né. Você pode fazer um teste aí como é que fica com o grid e sem o grid. Bem simples de colocar, ó. Tem a parte do velcro aqui que já sobra um pedacinho. E você só encaixa aqui, ó. Numa das... Das partes do octabox, né. Dos lados dele. E só encaixando. Como é tudo de velcro, né. Fica tudo mais... Mais prático. Tá aí, ó. Grid no lugar também. Bem rapidinho de botar, ó. Bem bonito o octabox, ó. Top de linha. Me amarrei. Gostei bastante. Você repara que o grid, ó. Eu falei que ele... Ele direciona mais a luz, né. Ele serve pra direcionar mais a luz. Se eu virar ele meio de lado, você já não consegue enxergar mais, ó. Então, do preto pra lá, não vai aparecer nada, ó. Quando eu colocar pra cá, já começa a aparecer a parte branca onde vai a direção da luz, ó. Chegar um pouquinho pra trás pra você entender, ó. Aqui, ó. Quando eu viro ele, ele some. A parte preta, ele tampa a luz pra luz não vazar pros lados. Direciona bem o foco da luz, ó. Só pra você entender aqui a funcionalidade do grid, né. Nas suas produções. Você pode usar ele sem, né, também, né. Depende do jeito que você vai usar. Agora, ó. Eu vou fazer a instalação desse suporte aqui. É o suporte pra flash, né. Você pode tirar isso aqui que você vai usar com os flash que vem redondinho. Ou deixar ele, né. Pra usar com os flash que vem quadradinho, né. Ele vem retangular, né. Quer dizer, ele vem retangular como o AD200 Pro que ele encaixa aqui num formato retangular. É uma partezinha macia embaixo. Ele enrosca aqui e trava, né. Vai travar o flash. Eu tenho o V1 aqui, ó. O V1 da Godox. Já fiz o unboxing dele. Já fiz teste. Tá aí no canal. Tirei a partezinha, ó. De baixo. Pra eu colocar o meu flash V1 nele. Desenroscar um pouquinho aqui, ó. Bem rápido, ó. Tá aí. Tá pronto. Tá preso, ó. Confere se tá bem apertadinho, ó. Pra você não ter prejuízo aí não cair o seu flash, né. O V1, ele torce, né. Aqui, ó. Vai pra vários lados. Flash é excelente também. E, pra que que serve esse bowwheel? Aqui é muito simples de encaixar, ó. Aqui tem três pinos, ó. Chegar mais próximo que você reparar, ó. Tem três pinos. E aqui tem um encaixe também de três pinos, ó. Você encaixou, ó. Girou, já foi, ó. Tá aí, ó. Como é que fica, ó. Aqui já tem uma presilha pra você colocar no tripé, ó. Tem um montezinho pra você apertar no tripé. Eu trouxe o meu meu tripézinho aqui, ó. Tá aí, ó. Tá no lugar já. Vê se tá bem preso. E aqui você controla, né, o ângulo. Coloca o ângulo que você quer. E só dá o apertinho, ó. Pronto, ficou. Vou ligar o flash aqui, ó. Ele cicla bem rápido esse flash. Vou fazer um teste aqui logo, ó. É bastante luz que sai, ó. Assim, vocês não conseguem ver o grid, ó. Ele vai direcionar a luz pra lá. Não consegue ver a parte branca, né? Quer dizer, né? É, porque tá direcionando a luz só pra lá e o que tiver pra cá não vai, ó. Porque o preto tá tampando. Ó. Vê que sai o flash só pra lá, ó. Aí, ó. Olha o tamanho desse octa-box. Vou ficar aqui na frente dele pra vocês entenderem aqui o tamanho disso, ó. Olha aí. Bem grandão. Gostei bastante. Top, hein? Isso sem falar, né, que é um excelente custo-benefício essa marca Triopo. É uma qualidade excelente. Tá super em conta. Vou deixar o link aí na descrição se vocês quiserem comprar. Lembrando que esse aqui é o de 90. Vocês podem escolher o de 65. Tem o de 120. Esse aqui é o de 90. Eu gostei bastante. Tô muito satisfeito pelo preço e pela qualidade, né, que ele oferece, né? E pra você desmontar ele também é... é super prático, super rápido, ó. Desmontar aqui, ó. Ele vem com um pino, ó. Aqui em cima, na parte superior, você puxa o pino, ó. E já tirei, ó. Um monte que... pra encaixar o flash, né? O bower eu já vou deixar aqui, né? Pra facilitar nas produções. Pra você desmontar o softbox é bem simples. É só você apertar os pinos, ó, que ele já vai... já vai desmontando, ó. É bem rapidinho, ó. Bem prático, ó. Pronto. Já desmontou. Vou juntar aqui direitinho, ó. Prontinho, ó. Como ele tá com grid, ele vai ficar um pouquinho maior. Mas não tem problema nenhum. Prendeu aqui o velcro, ó. Prontinho, ó. E a gente coloca na bagzinha dele que veio. Pronto. Já foi. Pronto. Fechou aqui, ó. Você já pode transportar o seu octabox, ó. Tranquilamente pro seu job, ó. Sacolinha bem bacana. Bem simples, ó. Levinho. Fácil de transportar. Excelente a qualidade. Gostei bastante. A gente encerra por aqui, então. Espero que tenha gostado do vídeo. Se gostou, já deixa o seu like. Deixa o seu comentário aqui do que você achou desse super octabox da Trio. Valeu por ter assistido até aqui. Um abraço. Até o próximo vídeo. Fui! Trio. 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 Trio.